O que é o Nokia 5800 Express Music? O ecrã de 3,2 polegadas de elevada resolução. O toque não é muito sensível, esperávamos que fosse mais sensível. No entanto, é tudo uma questão de hábito. Facilmente conseguimos entrar nos menus que têm ícones maiores, mas quando as coisas se tornam um pouco mais pequenas, normalmente temos tendência para utilizar a unha, ou então outra das formas de interação com este telefone, que são ou o Stiles, que está escondido no chassi do telemóvel, ou então o Plectrum, que é uma nova forma de interagir com o ecrã, que sendo este um telemóvel de música, a Nokia concebeu um género de uma palheta de guitarra, que permite que se consiga mexer também nos ícones. A interface, como tínhamos dito ao princípio, foi toda pensada para a experiência tátil, por isso temos os ícones muito maiores e temos um sensor de movimento no telemóvel que permite que a interface mude de orientação, consoante também o telemóvel muda de orientação. Como seria de esperar, num telemóvel musical, a Nokia introduziu uma entrada de 3,5 milímetros, para podermos ligar quaisquer aos escutadores, temos também a entrada USB aqui, e o cartão SIM, ao contrário do que é normal nos terminais Nokia, é introduzido na parte lateral do telefone, ou seja, já não é preciso andarmos a tirar a bateria para colocarmos o cartão SIM. Outro dos pontos que devemos destacar deste telefone é a introdução de colunas estéreo, que simulam até surround. São duas colunas que estão colocadas na parte superior do telefone e atrás. Isto dá para ouvir música com bastante qualidade e num volume que permite que possamos partilhar música com outros utilizadores. Uma das novidades nesta interface é a possibilidade de podermos agregar quatro novos contactos ao ecrã principal e, a partir daí, podermos dizer que toda a informação relacionada a esses contactos vai ficar albergada num sítio e é indexada automaticamente. Quer isto dizer, por exemplo, que ao pôr aqui o nome de alguém, todas as SMS, todos os e-mails, todos os MMS, todas as fotos, tudo que eu possa indexar a esse contacto vai estar disponível e vai ser atualizado automaticamente. Por exemplo, se essa pessoa que está nesse contacto tiver, por exemplo, uma conta no Flickr, sempre que fizer o upload de novas imagens e a página do Flickr for atualizada, nós recebemos uma mensagem para irmos ao Flickr ver essas novas fotos. Quando estamos a escrever, usando o Stiles, podemos ter reconhecimento de escrita ou, então, utilizar o teclado QWERTY que está também disponível e, quando se vira na horizontal, claro que ele vai ficar mais generoso do que é na vertical. Um dos pronósticos sobre o reconhecimento de escrita, que é diferente daquilo que estamos habituados a ver em terminais Windows Mobile, é que, ao invés de escrevermos letra a letra, esse sistema de introdução de escrita da Nokia permite que possamos escrever a palavra quase toda e ela vai sendo reconhecida automaticamente. Este é um sistema que implica alguma habituação porque, às tantas, se estivermos a escrever uma palavra demasiado comprida, ela não vai caber na totalidade no espaço que temos para escrever e vamos acabar por escrever letras sobre letras, o que pode criar alguma confusão. Outro dos pormenores que foi alvo de alguma crítica de nossa parte é, realmente, a qualidade de construção. Os plásticos que integram o 5800 não são, realmente, muito robustos, o que nos dá indicação que, provavelmente, se o deixar cair com alguma frequência, poderá ser um telemóvel que vai ganhar aqui algumas... poderá ganhar algumas fissuras ou partir algumas partes, se o deixar cair com alguma frequência, principalmente em superfícies rígidas. Ou seja, não é um telemóvel, por exemplo, como os da geração N, que têm uma qualidade de construção muito mais robusta. Mas, também, acabamos de perceber o porquê desta qualidade de construção porque o preço a que vai ser comercializado em Portugal é, realmente, um preço mais baixo do que estaríamos à espera para um terminal com todas as funcionalidades do 5800. Relembro que pode ler uma análise mais aprofundada ao 5800 Express Music na edição da Exame Informática deste mês, onde comparamos, também, este Nokia aos mais recentes terminais da HTC, da Samsung, da N-Drive e da Sony Ericsson. de Obrigado.